Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar uma hora de captura é lama. Muita gente pediu, então a gente vai fazer e tentar não passar raiva. Porque, meu amigo, se passar raiva, ajuda muita raiva. Mas muita raiva mesmo, tá ligado? Vamos lá agora pra partida, vamos ver quem vai passar raiva primeiro. Mas eu tenho certeza que é o que vai dar raiva. Começa. É agora. Nossa, tem um Power Ranger aqui comigo, velho. Minha skin tá pro lado do gelo. Tá, vamos rápido então, porque... Não sei se esse gelo vai ganhar ali do gelo, não. O lado do gelo ali, né, já tá posicionado pra pegar a lhão daquele jeito. E eu preciso lá pegar também. O gelo sai surfando? Olha os caras, mano. Nossa, pegou! Pegou. Cadê meu time? Time? Proteção, proteção. Time? Lascou, lascou. Vamos embora, vamos embora, Leco. O Tijé deu a volta na primeira rodada. Perdemos a primeira lhama. Boa, time. Eles também. Vai, tem cara comigo. Ah, me matou. Eles perderam até bem. Ah, eu sim, Tijé. Sempre. Eu já não gostei do Tijé. Nunca duvidei, nunca duvidei. Sempre soube do que ele ia fazer isso. Sempre soube. Tijé, você morreu aí, mas com honra, tá ligado? Aquele jeito. Eu tenho a visão de jogo, visão de jogo. Eu gostei. Caraca. Doeu aí? Doeu? Nossa. Eu vi os passinhos, já suou embaixo do braço. Eu vou pôr rede branca aqui que não morre, velho. Irmão, você jogou pra rede, eu morrei? Ah, esse é até um ponto, hein? Ele solta a faísca, ele solta a faísca. Tem que tacar água nele, mano. Alhama, 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 alhama. Nossa, mano. Eu acertei, essa árvore te salvou. Não, não é possível. Árvore de gente fina, pô. E aí, time? E aí, time? Pegou a lhama aí, ó, meu afrinho? Só pra saber, meu. Pegamos, pegamos. Que delícia. Eu tô segurando aqui um tom-tão que ficou aqui comigo, focando. Ah, meu Deus. Como que ele acertou o tiro de longe, de doze, e me matou? Mas não vai acertar mais. Olha o que você tá, Edu. Tô morto, né, na base. Ah, tá. Eu também. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A morte, ela vem pra acalmar, entendeu? Ah, sim. Nunca ouviu falar que você vem porque você vai pro paraíso quando você morre? Ó, tem alguém lá pro canto. Quem será que é? Ah, não. Nossa, como assim? Ele tem um pit aqui e não deixa acertar no lado deles, ó, afrinho? Na defesa deles? Nasceu. Pega lá, pega lá. Pegaram, gente. Aí, aí. Consegui salvar o tijé, Edu. Conseguiu? Boa. Boa, moleque. Boa. Não, é time assim mesmo, ó. Time assim mesmo. Caraca, eu tô nascendo aí, já tão me matando. Nois, Leco. Ah, Edu. Ó, loqueira. Foi mal, mas valeu pro shield. Boa aí, hein. Se prepara, mano. Ô, Leco. Onde você tá indo, hein, Leco? Ah, meu Deus do céu. O boneco. Edu, onde é que você tá, Edu? Tô, tô lá em cima na posição estratégica. Então, atira nesse cara aí do lado direito ali, por favor. Obrigado. Tá. Não, relaxa. Já foi, já foi. Já foi? Ó, tem um ali, ó. Que dó. Eu tô vendo, eu tô vendo. Que dó. Fica nele, fica. Pega ele, Edu. Ele é seu. Tá, eu pego. Boa, peguei a liama, não levaram, tá? Beleza, beleza. Não levaram também. Tá aqui, tá aqui pertinho aqui, mano. O cara tá aqui ainda? Tá aqui ainda. É o loqueira, não é certeza. Sou eu não, mano. Pega aí, pega ali. Pega aí, obrigado. Não é não, não é o loqueira. Não, eu não entendi o que ele tentou fazer ali, não é? Tudo bem, né? Tô naquela posição, Edu. Tá naquela, tá naquela? Ah, eu vou ficar na outra. Eu vou ficar na outra. Gente, gente, gente. A lema vai nascer em 10 segundos. Não, relaxa, que eu pego aqui, ó. Ah, não. Não. Tem dó de cobrir aqui, gente. Pega ali, pega ali. TG, please. Calma aí, calma aí. Regaça ele. Que 10 segundos, Afex? Você tá tirando? Já passou 50. Aí, ó, aí, ó. Falei, ó. Ele aí, ó. Ah, mentira, velho. Os caras têm vida infinita. Pauling pegou. Ah, velho doido. Não, mas já foi, já foi, já foi de bem. Já foi, já foi de bem. Pauling, por que você chora? Por que você chora? Vocês estão dentro da base deles? Tá, tem dois ainda. A gente já tá aqui, mano. Tá geral ainda. Vou ficar aqui também, tô com inveja. Ali, atrás, atrás. Afex, aí, aí. Quem que é esse daí de chipinho? Só pra saber, meu. É o leco? É, sou eu. Edu, eu morri. Pega a lema. Duas vezes, por favor. Relaxa, Afex, relaxa. Relaxa, que já pegou, já. Opa, leco, mas tá bravo, hein? Relaxa. É a unha é nossa. É a unha é nossa. Rapaz, tô vendo o leco ficando bravo por uma hora, hein? Cara, né, começou bem pegando a lema e não pegou. Que droga, mano. Tá, vamos pra segunda. Cara, vamos pra segunda. Eu tava na porta do negócio. Sem choradeira, sem choradeira, por favor, gente. Agora o bagulho é o seguinte. Tá eu, tá o Tijé e tá o Paulinho. Agora ficou bom. Ficou bom, time. Vou adorar ver o Afe passando raiva. Afe! Ele não vai passar raiva não que ele vai ganhar, rapaz. Coitado. Mano, é mais engraçado, porque o Afe, como ele não sabe jogar, ele... Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Te salvei, Paulinho, Paulinho, vai, Paulinho. Só vai. Tá levando, tá levando. Já foi essa mundícia. Foi! Foi nada, rapaz. Matou? Matou ele. Matou, velho. Aí você tá de sacanagem, você tá de sacanagem. Banho de água fria também. Relaxa, Edu, relaxa, Edu, relaxa. Calma, gente. Tijé, você vai pegar então? Vou. Fechou. Mano, eu tô errando os tiros. Ah, agachou. Pilantra. Ah, quem que é o infeliz? Pega mesmo, pega mesmo. O Edu tá lá em cima, o Edu tá lá em cima. Não é o Edu não, viu? Hoje não é o Edu não. Não é, não é. O Edu tá atrás da parede ali. O Edu tá na contenção. Eita, como assim, mano? É um discípulo dele. Ah, explicado por que tirou tanto dano assim. Falei, que tirinho que foi esse que tirou de dano? Tem gente na nossa base, mano. Eles tão levando. Levaram, levaram. Essa eu levei. Essa ninguém tirou de mim, não. Eu ganhei na nossa base, Paulinho. Eu sei, mas não sei onde que ele tá. Ah, já sei onde ele tá. Mano, nem vai, nem vai. Deixa aí, tonto. Isso aí, ó. Pega esse... Tá aqui dentro, aqui. Como é que os tiros não tão pegando, Afrin? Que isso? Irmão, o nome disso chama o que? Alibidade. 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 Perfeito. Desceu, desceu, Afrin. Pega a tijã, pega a tijã. É nas costas. Ai, tomei. Ah, morri, velho. Não deixei, não deixei, não deixei. Não deixou, não deixou? Fechou, fechou. Mano, tá complicado. Porque esse lado aqui é o pior que tem. E eu sou um maior atiçoado que esse lado aqui. Esse lado aqui tem muito menos defesa do que aquele lado de gelo. Cheio de defesa. É lá, cheio de iceberg. É, olha aí que... Nossa, aqui tem o quê? Duas caixas. Duas caixas. É? Mano, não sei. Eles é que estão viadindo a nossa base aqui. Boa, Afrin. O Alibidade está nervoso. Levaram, levaram, levaram mais uma? Não, não, não. Fala que levou, pode. Deixa os que eles enxotam. Não, TG, está lá em cima. Está ligado, está ligado. TG, TG. Ah, fica bravo não. Fica bravo não que eu voltei. Que raiva dessa posição, cara. Fica bravo não que eu voltei. Uh, eu errei tudo. Nossa senhora! Que dói! Foi, Leco. Foi, Leco. Não! Foi, foi. Segundo entregue. Ah, vem. Quase faleci. Deu certo. Costa, costa, TG. Costa, TG. O cara vem se vingar dentro da base. Caraca, o maluco está aqui dentro, mano. O maluco está aqui dentro, que nem um retardado. Já foi. Eu dei 150 nele duas vezes, velho. É que ele tinha me matado. Hum, está tranquilo que você era. Ah, está tirando. Cola aqui, seu pilantra. Cola aqui. Pegou minha estratégia, Edu. Esse lado aqui é tão ruim, ó. O Leco pegou de novo, o Leco pegou de novo. Alguém me protege, alguém me protege, alguém me protege. Eu estou morrendo. Deixa não, Edu. Deixa não, Edu. Não dá. Alguém, alguém, alguém. Paulinho consegue, Paulinho consegue, Paulinho consegue. Ah, matou, velho. Boa, Paulinho. Ah, mano. Eu fiquei fazendo volta com o Edu atrás da árvore. Eu tinha acabado de nascer, mano. Eu estava sem chute, sem nada. Eu estava com pouca vida. Nossa, não deu. Mano, segura isso aí, Paulinho. Regaça, mano. Ajuda ele, tira, ajuda ele, tira, 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 tira. Aqui, aqui, aqui. Nossa. Boa. Eu também. Edu, Edu, Edu pela direitinha. Mal peguei. Errou. Não teve como fazer nada. Não teve como fazer nada. Só matei o Lhama. Era isso que precisava. Gente, todo mundo está ficando na base. Não está tendo quem ficar na Lhama. E a Lhama está ficando despercebida. Dá a cara. Tinha uma ideia. Ai, ai, ai. E aí, tira. Alguém, galera. Vai nascer, vai nascer. Ô, Edu, Edu. Lá do outro lado, lá do outro lado, Edu. Onde você fica lá? Na nossa base aqui, ó. Nossa, ferrou, ferrou. Porque eu estou longe. Eu estou muito longe. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou pegar o time dele, então. Pega. Cuidado aí, gente. Em cima, em cima. Em cima, em cima. Caiu, caiu. Não, ele está lá ainda. Está lá ainda. Tem uma na nossa base aqui que eu já vi. É assim, é assim. Segura de cima, segura de cima. Pegaram, pegaram ele, macho. Pegaram, será? Cuidado, moleque. Está aí embaixo, Paulinho. Ferrou, pegou mesmo. Já vi. Pegou mesmo, pegou mesmo. Ô, esse lado... O time. Esse lado, nossa, é muito ruim, velho. Ó, molecada. Ferrou aqui o rolê, está ligado? O link com o leque aqui. O leque era o meu ponto de alegria lá. Eu deixava ele bravo toda hora. Nossa, fica naquela posição lá em cima, Cardão. Mas agora tem o Paulinho do outro lado. Agora tem o Paulinho do outro lado? É. Shielda leco, shielda leco. Tá, ninguém pegou a arma. Ótimo. Affirmou, viu? Edu, coffee, você e essa... Oi. Não vou falar nada. Gostou, gostou. Ô, costa aí, costa aí, costa aí, ó. Costa aí, ó. Costa aí, costa aí. Ah, não sabe de quem, né? Rapaz, eu fiquei procurando aqui também. Ô, Paulinho, não fica bravo não, pô. Tô bravo, de quê? Eu não tô bravo. Ô, tem gente aqui na nossa base, mano. Os caras estão invadindo, os caras estão invadindo esses tontos. Eu errei todos os tiros. O que acontece, né, cara? Chama óculos. Um dia você consegue. Quer que eu tô de óculos? Então tira ele, porque eu acho que fica melhor. Opa, Lukezera. Foi mal, meu querido, mas... Eu acho que doeu aí, hein? Shielda, shielda, shielda. Doeu, mano. Tira do tijé, tira do tijé. Ah, mano, que ódio desse jogo, velho. Que ódio. Opa, Paulinho. Opa, Paulinho, de novo. De novo. De novo, cara. Quer três. Boa, time. Quer três, meu querido. Boa, ele é uma entregue. Uma entregue com sucesso? Era isso que a gente queria. Só encheu o saco deles aqui, ó. Só encheu o saco deles. Ah, finalizou que eu me dando aí, não, meu querido. Já saiu, eu lembro que já entregou. Eu não vou ficar aqui. Seu tonto. Opa, Paulinho, isso doeu? Nossa, tomei na fuga. Caracas, Leco. O que foi isso que eu fiz? Meu Deus, não deu nem tempo. Ai, tomei. Vocês são muito chatos. A gente é chato. A gente é chato. Você tá vindo na nossa base e a gente é chato. Nossa senhora. Eu não tô dentro da sua base. No meio. Double kill na cabeça, hein, Afrin e Paulinho. Mano, o Leco fica guardando as habilidades dele só pra quando tá no outro time. Pô, acabei de ganhar com você, Afrin. É, vai ganhar agora de novo, né? Então. Oi, é nóis. Lá em cima, lá de novo, ó, é. Caraca, double kill. Double kill. Ó, cara, vai pegar o Leco, já. Não, rapaz, tem a gente na nossa base. Não, não, double kill e o Leão entregue. Cê é doido. Boa. Clipa, clipa. Ô, Afrin, cê queria fazer o que aqui, mano? Que eu não entendi. Nada não. Ah, tá. Rapaz, isso aqui a gente tá sendo invadido total, mano. Meu Deus. Vai brincar, não. Ô, Paulinho. Vem pra cá, meu querido. 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 Ai, morri no ar. What? Como assim? Doeu aí, Du? Doeu, mano. Eu morri no ar, velho. Nunca tinha acontecido comigo. Já passou uma hora, Du? Que eu não tenho paciência pra uma hora, acho que não, hein. O Afrin vai desistir no meio do caminho aqui já. Já tô, já sei disso. Acontece, acontece. Vai pegar, não. Vai pegar, não. Ah, não, velho. Opa. Minha arma não atira, velho. É, proteger, é, proteger. Ô, Paulinho, tá doendo aí? Opa, eu acho que vai ser a terceira lema entregue, hein. Ai, tinha dois ali. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Ah, mano. E aí, gente? Opa, foi mal, gente? Foi mal. Quem ganha é quem entrega menos, né? É, isso aí. Nossa, ô. Uma hora disso. Ô, mudei de lado, graças a Deus. Caramba. E é o mesmo time. Só botou o lado. Só botou o lado. Adiantou muito, hein. Nossa, eu adoro esse lado, gente. Vocês não tá ligado? A alegria. Vocês não tá ligado? A alegria que eu tô de tá aqui. Mano, vocês... Eu também. Prepare-se pro terror agora. Que eu tô agora alegre. Gente, pega a lema lá. Primeiro lema. Vamos pegar a lema aqui, ó. Todo mundo junto. Please. Nossa, eu tô chegando. Nossa, errei tudo. Mas eu matei ainda, né? Isso que importa. Isso que importa, né? Eu tava com o setup errado. Como diria o ditado, né? O importante é vencer. Matou, matou? Aham. Não deu. Afre e um tiro. Afre e um tiro. O importante é eles não levarem. Nossa, dois focam em mim. Vai pra onde, Paulinho? Você morreu, mano? Foi mal, mano. Tentei. Não. Vi. Ai, minha cabeça. Foi mal, cabecinha. Cabecinha. Por que foi a ideia de jogar isso por uma hora? Dos inscritos que comentaram aqui, muito fielmente aqui, falando que querem uma hora de tiro na cara. Passa não, Luquzera. Mano, eu vou morrer, véi. Vai mesmo. Vai, mano. Ó, afre. Pô, pá, afre. Pô, você deixou a cabeça. Deixou a cabeça. Deixou a cabecinha pra mim, ó. Esse lado aqui é muito injusto, sério. Esse lado aqui é muito injusto. Pegou a lema, pegou a lema, pegou a lema, Paulinho. Tá com quem? Tá com quem? Deixa eu levar. Deixa eu levar, mano. Deixa eu levar, mano. É um tiro no Paulinho. Boa, free. Quem pegou a lema? Boa, free. Nossa, eu errei. Eu errei. Boa, free. Eu errei. Um tiro. Escudo humano. Escudo humano, rapaz. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Que a gente desiste fácil? Boa, Tinger. Ó, tem uma aqui, Tinger. Pega ele aqui, pega ele aqui na facinha aí, ó. Toma, toma, toma. Mano, ó. Sai do... Ô, time, a estratégia dos caras é o seguinte. Prender nós na base pra um levar a lema. Então vamos rushar junto nos caras, tá ligado? Vamos, vamos rushar junto, rushar junto, vai. Rushar junto, vai, Alfred. Rushar junto, ó. Tem aqui, ó. Tinger, cuidado que os caras não rusharam junto. O Alfred dá uma calma e nem ele tá fazendo a calma dele. Já foi um Paulinho. Tá morto. Pega o shield. Boa, moleque. Boa. Tomar no banho, mano. Um de cada lado. Aqui, Tinger, aqui, Tinger. Do outro lado aqui, ó. Não esquece do cara. Pega ele, pega ele. Se ele virar a cara pra você, eu pego ele aqui, ó. Paulinho, pela direita tá mais difícil. Atrás, atrás, atrás. Aí, viu, viu, viu? Ai, meu Deus. Viu, viu, pega ele, Tinger. Fica que funciona, moleque. Vamos deixar ele do lado. Vamos ter que apelar também, mano. Vou ter que apelar também, pô. Lama e entregue. Lama e entregue. É isso que é. Olha ali, ali, Tinger. Tem dois, pô. Ferrou, ferrou, Tinger. Agora tem dois. Ferrou, Tinger. Nossa. Eu te ajudo, Tinger. Eu te ajudo. Já era pra mim, Edu. Já morri. Ferrou, Tinger. Tem um vindo pra nossa base. Tem um vindo pra nossa base. Tem dois vindo pra base. Um de cada lado, mano. Nossa. Mateu leve. Mateu leve. Mano, ferrou. Ferrou. Pegou. Ele pegou a lema, mano. Ah, mentira, velho. Verdade, né, amigo? Você morreu. Quem pegou a lema? Opa, tem na nossa base. Aí atrás, ó. O time deles. Aqui, ó. O do Tinger. O do Tinger. O do Tinger. Cara, por incrível que pareça, eu prefiro jogar do lado ao contrário do gelo. Não é possível. Ah, Fren foi. Mano, os caras tão pegando nós por trás. Tão pegando nós por trás. Ah, não atirou não! Não deixa. Vai aparecer a próxima lhama. E agora quem levar essa ganha. Nossa senhora, não deu. Mano, eu dei três tiros. Não atirou. Não atirou. Edu emocionou ali nos controle, mano. Não, não. Eu apertei o botão, mas não foi não. Acosta aí. Acosta aí, Leco. Cuidado. Atira. Tá tirando, Leluqueira. Tá tirando. Você achou que eu sou antiprofissional se não deixar você matar o meu parceiro calhama, seu pilantra. Tá tirando mesmo, né? O que você tava no teto? Ah, não é de sua conta, né? Ah, eles já pegaram a lhama, ganharam. Pegaram já? Não sei. Toma. Toma. Leuqueira. Toma. 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 Nossa, não tá certo, não? Tô bem coberto aqui, mano. Oxe, não vai? Tô tirando o bracinho ali, velho. Essa aqui é a famosa árvore que segura as tiras de ponto 50. Ah, meu pescoço. Ah, não, velho. Tô segurando aqui, tô segurando neles aqui, esses tontos. Cuidado da... Pegaram a lhama. Pegaram a lhama. Nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Pegaram a lhama. Pegaram a lhama. Pegaram a lhama. Pegaram a lhama. Sai, seu pilantra. Sai. Pode ficar na base, rapaziada. Pode ficar na base. Pode ficar na base? Não, eu tô todo mundo dançar aqui, ó. Ó, flechinho. Boa, time. Ah, que droga, mano. Se liga, leco. Vamos matar aqui, ó. Calma aí, mano. Deixa eu dar rolê aqui, velho. Pegar kill aqui, ó, né? Pegar kill. Vamos matar geral aqui. Pegar kill. Pegar kill. Entregolhão, entregolhente. Posso dançar aqui, ó? Ah, tá. Ô, esse lado aqui é o melhor que tem. Não, lado de gelo é o melhor que tem. Não tem como ficar desse lado aqui, ó. Esse lado aqui é horrível. Enquanto o gelo tem um monte de árvore, pinheiro. Aqui tem o quê? Um coqueiro. Aí, vim de gelo de novo. Glória a Jesus. Vixi. Vixi, agora ferrou. Eu tô com o afro, com o chatão do meu lado. Por que chatão? Ah, porque você não joga só pra jogar, né? Você é só pra incomodar, só. Hoje eu tô cheirando vitória, hein? Mas esse jogo aqui que incomoda, joga bem. Pior que é verdade. Você é chato pra caramba, fica lá em cima. Bem-vindo, bem-vindo, então. Não, lá eu mato, mano. Você não mato. Desculpa, ó. Beleza, Leco. Beleza, Leco. O Edu tá na nossa base lá, em cima. Onde ele sempre vai ficar. Ai, ai, tomei. Tomei da esquerda. Mano, como que ele morreu? Escudo, mano. Escudo, mano. Escudo, mano. Pega aí, Luqueira. Pega aí, Luqueira. Pega aí, pega aí. Protege. Ele tá dentro da casinha. Ele tá dentro. Pega aí, pega aí. Pega aí, dentro. Aí, dentro. Ele tá atirando, mano. Pega aí. Boa, moleque. Boa. Boa, time. É o que importa, é o que importa. Boa, time. Eu acredito. Que merda, velho. Sempre acreditei e nunca duvidei. Ó, Paulinho. Tá atirando aí? É o Paulinho, aquele ali? Não. Tá achando que eu vou dar a cara pra você, tirando em mim? Nem eu. Eu não vou tirar a cara daqui. Acertei, Edu. Eu tentei, né, cara? Não sei se você percebeu, mas eu tentei. O Edu tá tirando de cima. Alguém mirei que tem um cara aqui no meio da base. Ó, não fala não, Paulinho. Nossa, não vou ter que... O Paulinho do céu, mas pra que fazer isso, cara? Edu, tem gente na tua posição, Edu. Relaxa. Socorro, não deixa o Edu me acertar, não. Lama, 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 lama. Não deixa o Edu me acertar, não, não, bicha. Vem, batei geral. Tá geral. Tá todo mundo morto. Lama, 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 lama. Vamos pegar a lama, vamos pegar a lama. Tá todo mundo morto aqui, ó. Levar a lama, levar a lama. Levar a lama pra frente à direita. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu vou dar um tirinho, gente. Um tirinho da misericórdia. Vai, Edu. Aí, errei. Eu também. Hum, errei tudo. Entregou, entregou, entregou. Me matou, entregou, entregou. Entreguei, 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 entreguei. Foi emoção, foi emoção, gente. Eu fugi de tudo pra ser um escudo ali, velho. Caraca, velho. Eu tô ficando tão doido que eu tava tentando construir. O que que acontece, gente? É a melhor família. Ô, Paulinho, de novo, quer tentar me enfrentar? Galera, galera, galera. Você não percebeu que você não ganhou? Não, chegarem lá, mano. Chato, hein, chato. Ah, o que que você segurou isso lá em cima, só? Você não percebeu? Ah, não, velho. Não, por que que tem aquela bosta daquele lugar chato, velho? Você não percebeu que você não ganhou até lá? Nossa, né? Eu não tô nem vendo ele, cara. Ridículo, velho. Vai lá, vem, vai lá. Ô, fica quieto, Luqueira. Você é tonto? Ô, tem um cara aqui, Luqueira, tem um cara aqui, Luqueira, tem um cara aqui, Luqueira. Tô contigo, tô contigo. Ai, meu Deus, o cara tava lá em cima. Você tem muito mais visão, velho. Tem muito mais visão. Ô, Paulinho, já não. Eu tô contigo, como? Não deixei o Afrinca. Mano, o cara tava em cima, ele não tava embaixo. Pamonhas pra você, amigo. Acreditei, confiei e morri. Nossa, tem gente na nossa base, mano? Desculpa, cara. Desculpa se eu sou uma vergonha. Tem gente aí? Tem gente aí? Tem, 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 Edu, cara. A gente pega a costinha. O cara entrou na nossa base aqui. Ah, é? Deixa eu vir. Deixa eu vir. Vou apelar também. Onde que eles estão? Onde que eles estão? Ó, o cara pegou o ali mesmo, gente! Luqueira, tá olhando, Luqueira? Matei, matei. Tô olhando, deixei o chute do cara, ele não morreu porque Deus não quis. Ó, me protege do Edu agora. Tá, tá. Tava 2x eu, mano. Matei, matei. Ah, como é isso, velho? Matei! Confia, time! Confia! Confia! Carregando, carregando, Edu. Confia! Eu achei que eu ia errar, sério. A mulherzinha aí tá meada, tá meada. Ah, mano, ô, o Edu é cagão, tio. Eu tava atirando nele, ele não conseguiu matar ainda. Eu tava chegando na hora, velho. Aí, ele matou, eu matei ele. Lá em cima. Boa! Boa! Boa, time! Mano, fica na lema. Marca a lema, marca a lema. Vai, 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 Luqueira, vai, Luqueira, vai, Luqueira. Mostra o que você sabe. Marca a lema, mano. Marca a lema. Marca a lema. Vamos pegar essa pilantrinha. Boa, Fri. Pega aí, pega aí. Tem gente na base, gente. Socorro, socorro, tem gente na base. Nossa, que ódio, cara. Salva ele, Afen, pô. Fica aí com ele, Lapinho. Ah, não. Lapinho, não abandona ele, não, mano. Não abandona ele, não. Já é. Acabei de matar dois aqui, Edu. Acabei de matar dois. O último foi que ficou lá. Sério? Ferrou. Ah lá. Lado lá em cima, ó. Você bem não, Leco. Pô, você tenta ainda? Mano, e agora, gente? Tá complicado ali, ó. Afen, você tem que ficar com ele. Ajunta na lema, mano. Ai, tomei. Edu, tá indo em você, Edu. Pegaram o lema, pegaram o lema, pegaram o lema, pegaram o lema. Me mataram. Ferrou, não tem o que fazer. Vai, Edu. Não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Protege, protege, Bolinho. Protege. Vai, 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 Edu. Não vai tirar vocês, não. Vai, vai, vai. Deixa aí, não. Nossa, meu Deus, quase. Nossa, ia ser a terceira, cara. Vai, Edu. Dá, cara. Ganharam ou não? Não, não, tá dois. Ah, agulhou dois. Ah, velho. Ah, não acredito, mano. Edu não morre. Vila infinita. Mano, não tá dando não aqui não. O cara tá marcando aqui. Isso, isso. Marca lá em cima, não deixa ele ir. Relaxa, relaxa. O dia do Edu tá contado. Ah, não, velho. Valeu. Deu. Afrinho. Dois em mim, dois em mim, dois em mim. Vamos levar a terceira, vamos levar a terceira. Vamos? Matei, 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 matei. Matou, mano. Afrinho, contenção, estratégia de batalha. Como que é o nome mesmo? Mega Sword, força animal. Não sei. Acosta, acosta, Luquezeira. Acosta. Nossa, um time. Vamos, vamos, vamos. Luquezeira, toma shield e bora. Invade. Tô tomando, tô tomando. Tá na merda, tá na merda da direita. Invade, invade. Regaça, regaça. Regaça, invade. Relaxa, relaxa. Invade. Cadê o Leco? Leco todo. Foi, Afrin. Tomei. Não, pinei tudo no Edu. O Edu deu um tiro. Ai, morri, morri, morri. Tá indo na esquerda, na esquerda. O Edu deu um tiro, Leco. Confio, confio. Atrás, Edu. Não deu, não deu. Peraí, amarei, amarei. Nossa, ferrou. Ferrou. Ali é uma morreu. Relaxa. Ah, eu peguei justamente pra morrer, mano. Boa, boa, boa. Que isso, mano? Nem tinha pixel. Boa. Como é que eu não tinha pixel que matei? Afrin, tava nem um tiro. Tira, 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 tira. Aí ele mata e ganha coisa, Tijé. É, Tijé. Não sei, mas ele tá com 51 no máximo. Ah, eu duvido, hein? Ah, tá. Agora ele tá full. Agora ele tá com mais. Agora ele tá com mais. Aqui é 50 de shield que ganha. 50 de vida. Não, Afrin, morre. Foi. Dois, né? Dois, né? Não consegue, né, rapaziada? Toma, Paulinho. Foi, Paulinho, foi. Na hora que eu vejo, já daí é tarde, velho. Já daí é tarde? Relaxa, a gente tem tempo ainda. A gente tem tempo. A lenhama acabou de coisar já. Ah, inferno. A lenhama vai aparecer em 10 segundos. Nossa, que raiva, cara. Não morre que eu tô aqui segurando. Tô na contenção. Tô na contenção, moleque. Então vai, pega essa lenhama. Ó, o outro tá vindo da direita. O outro tá vindo aqui da esquerda. Tão atirando feito louco. Tão desesperado. Meu Deus. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Isso, regaça ele. Regaça ele. Ó, Paulinho tá ali também. Deixa eu dar um tirinho aqui, ó. O Alec tá passando aqui, ó. Não vai passar não. Ah, mano, os caras pegou. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou? Segura, segura. Ah, deu uma hora, né? Não é nossa. Não é nossa, moleque. Não deu uma hora quase nenhuma. Tem muito ainda. Tem muito jogo pra mim. Vamos dançar, vamos dançar. A gente tá levando duas já? Acabou? Não sei. Acabou, acabou. Não sei. Acabou ainda não, não acabou ainda não. Só sei que tô dançando aqui, ó. Não acabou, não acabou, não acabou. Nossa, então a gente tem que tá... Nossa, gente, 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 gente. Ferrou, ferrou. Eu tava contando com a vitória aqui já. Eu tava contando com a vitória. O senhor tá vindo. Vai, Tchê, vai, Tchê. Relaxa, relaxa, relaxa. Porra. Edu, Edu, mata alguém. Edu, tô indo pela esquerda. Embaixo, embaixo da esquerda. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, morri, morri. Tá na liama ali, ó. Mas não tem nenhuma liama lá, não. Não, não. Vai ser gente lá dentro. O importante é ficar no meio. Regaça eles, regaça eles. Ah, puta carinho, velho. Que raiva. Toma, Alec. Ah, vai pra... Nossa, que raiva que dá dinheiro. Começou, começou. O primeiro já deu raid. É isso mesmo, ó. Pou. Tá lá na direita, na direita, na direita. Na direita, cuidado. Cuidado lá em cima. E eu levei a outra liama, rapaz. Levou? Na direita lá em cima. Já levei duas já, gente. E aí? A gente não tinha levado nenhuma. A gente tava sem nenhuma? A gente tava sem nenhuma? Aham. Tava. Vocês tinham ganhado agora. Eu também? Eu não deixei. Três deles eu não tinha deixado. Ferrou. Eu achei que tu jogou que tava ganha já. Não. Tá dois ar. Tu vai tomar virada, né? É possível. Não, virada não, gente. Pera aí. Ah, meu Deus do céu. Minha virada é maravilhosa, hein? Ferrou. Vou ativar o modo James Bond aqui. Eu não sei se a gente consegue ganhar de virada não. Falta só uma. Falta só uma. E agora? Acabou de espanhar. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Batei? Peguei o último. Peguei o último. Alguém me salva. Vambora, bora, bora. Tô indo pra base. Tô indo pra base. Não, tá ali no canto esquerdo, Leco. Canto esquerdo. Bateu o Arthur? Não, não, não. O Arthur tem escondido no gelo, no gelo. Ah, eu achei que tinha ido embora. Pera, 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 pera. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Coça, coça, coça. Vai pra ali, ó. Foi bom, velho. Boa, boa, boa. Vai, vai. Agora sim, agora eu posso dançar. Dancinha da vitória, daquele jeito. Junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Vem pra cá, vem pra base, vem pra base. Não precisa, não precisa, tá vindo aqui, vai. Entrega, eu tô matando. Eu tô matando só. Opa. Pode. Tô só matando isso aqui, ó. Se espilantra, cá, ó. Pum. Ô, Leco, o que você tinha dito, Leco? O que você tinha dito, Leco? Que seu time, que seu time tá ganhando? E era pra gente ter ganhado também. Era, né? Mas, pena que não foi. Nossa, eu tô no gelo de novo. Não sei quem tá comigo, eu tô no gelo. Nossa, é nóis de novo, é nóis de novo. Ai, que delícia. Agora é revanche, gente. Não, agora é revanche, gente. Ó, pelo amor deus, não vou deixar... Pega a lema ali, ó. Pega a lema. Nós perdeu muito isso aí na primeira. Na primeira é nossa, hein, Luqueira. Nós sofreu, nós sofreu, fi. Mas agora vocês vão sofrer não, vai ser mais rápido. Três minutos de partida só. Ah, ele me matou! Ele me matou! Ferrou, ferrou. Luqueira, você precisa de um shield, mano. Boa, boa, Paulinho. Ai, tomei. Boa, Paulinho. Tem o afro ainda, tem o afro ainda. Tem o afro ainda. Não deixei. Vai, não deixou, eu vou morrer. Boa! Lúcia, tem o afro, matei o afro. Matei o afro, vai, 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 vai. Tem um tiro. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. Calma, calma, calma. Falei que eu não ia deixar, Paulinho. Um tiro, mano. Um tiro, ele faltou pro cara morrer. O que aconteceu? Levou, levou a primeira lhama. Matei, matei. Matei! Matei, afio! Confia, porra! Confia, porra! É disso que eu tô falando, rapaz! Confia! Ah, não acredito, velho. De novo? Confia! Confia no time, porra! Tá vindo aqui, Lucas, na esquerda. Fica na esquerda. Eu tinha acabado de dar 78 nele. De novo, velho. De novo. Nem precisamos disso. Não vou ir, não. Não vou ir, não, leque. Seu tonto. Se eu achar que eu vou ir em você, não vou. O afro pegou, o afro pegou. 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 Eu tomo ruchado aqui. Boa, cuidado das costas. Cuidado das costas que eu não tô... Toma pau, lingo! Toma pau, lingo! Boa! Entregue, com sucesso! Toma, leco! Boa, Edu! Edu, eu tiro o vidro e você mata, mano. Se passar, se passar, vai morrer. Boa, boa, boa. Um shieldinho pra você, ó. Tá aqui. Pau, pau, pau. Boa! Olha isso, cara! Toma aí, shieldinho pra nós. Eu odeio essa arma com toda a minha... Os caras não tão conseguindo sair da base, eles estão na minha. Não, não. Não. Nossa senhora! Ferrou! O que tá rochando em você, tá sem escudo, Atlin. Mano, já matei todos, já matei todos. Boa. Sai aí, sai da base aí, seus pilantra! Sai da base, vai! Só dá cover, só não deixa vim, só não deixa vim. Ui, quase me pegaram, Edu, quase me pegaram. Ah, pegou a lhama, velho. A lama é nossa, pai. A lama é nossa. Nossa senhora! Levou, levou, Edu, cuidado. Costa, 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 Edu. Ferrou. Falei com o Costa. Já foi mais uma. Edu, 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 Edu. Deu os três. Deu os três, né? Ó, mas que a gente virou aquela hora. Os caras estavam com dois, a gente foi pra três do nada, né? Cuidado, tanto, cuidado. Nossa senhora, a gente foi pilantra agora nessa daí. Foi pilantra. Foi muito bom que a gente tá ganhando, né? Depois que a gente tá perdendo, você tá ficando mal triste. Pô, já que eles tão fazendo isso, eu vou fazer assim, ó. Ah, vamo, vamo, vamo ficar aqui em cima também. E aí, Leco, curtiu aí o tirinho do teto? Nossa, que raiva, mano. Ah, mano, salvou isso. Ô, Paulinho, cê é louco, mano. Pra que tirar de mim? O meu parceiro tá aqui do lado pra proteger, ó. Aqui é time, pô. Meu Deus, eu acabei de sair da base, cara. Aqui é time, pô. Aqui é time, ó. Ó, Leco. Ô, Leco, já percebeu que hoje é seu dia, né? Cê tá xingando, gritando aí. Cê tá numa crise total, né? Uma hora assim por você vai ser suicídio aqui hoje, né? Ai, tomei, tomei. Cuidado aí. Toma, é da barra. Ô, Paulinho, foi mal, mano. Lama, lama, lama. Foi mal, Paulinho. Ô, Afim, pega a lema lá, pô. Relaxa. Vou pegar, vou pegar. Esse cara tá zen. Esse cara tá zen aí, Paulo? Mano, esse jogo é ridículo, velho. A lama ainda não nasceu? Os caras tão indo pra base, indo pra base de lama. Pegaram a lama. Matei, 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 matei. Caraca, mano. Opa, Leco, tô aqui. Tô aqui do lado. Tô aqui do lado, Leco. Ô, Paulinho, mano. Vem aqui, rapidão. Deixa eu te avançar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, rapidão. Deixa eu te avançar um negócio aqui, ó. Vou ficar na minha base. Caraca, eu nem saí do negócio aqui. Eu nunca tive um ódio tão grande. Ai, tomei. Eu falei que isso aqui é pra passarraba. Ô, Leco, pega aqui, rapidão. Paulinho. Ô, Paulinho, Paulinho. Faça sinal, Paulinho. Pô, tá aqui. Não dá, mas... Ele é mais no cento de vida. Vai, não quer. Manda ver. Todo mundo, todo mundo vem junto, vem junto. Vamos dar cover. Dá cover aí, dá cover. Ô, Leco. Só dá cover, é a última. Ô, Leco, você sai aqui. Pode levar, pode levar. Tá mandando cover. Sai aqui. Ô, apertei. Eita, Jesus. Nossa Senhora. Eu não sei... Já vem no emote. Já vem no emote, que é a última gama. Ah! GG! Mano! Ô, esse... Esse lado ali é OP, velho. Esse lado aqui é OP. Se eu cair no gelo de novo, pode ficar tranquilo que eu vou encher o saco. Entendeu? Então... Ai, trocou o lado. Ferrou. Ah, frio. É Jesus castigando. Aí, ó. Agora sim, Edu. Agora sim, Edu. Agora sim, Edu. Nossa, vou descontar toda a minha raiva agora. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Vamos ver se é do lado mesmo, porque é o mesmo time, hein. É o lado, mano. É o lado. O medalhema é nosso. Tem que ser. Matei um. Já foi, hein? Pega aí, pega aí, vai. Dá gol, vai. Dá gol, vai. Dá gol. Dá gol, vai por aí, não. Ali, 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 ali. Tá com a costa, cara. Foi. Não. Peguei. Vai levar, leva, leva. Pode levar, pode levar, pode levar. Tá safe, tá safe. Pode levar, tá safe. Eu tô com 5 de vida. Safe do safe. Não precisa de vida, não, pô. Cara, acabei de sair da base e já tô com 24 de vida. Boa, time. Ah, eles estão colocando dinamite. Só pode, né? Pisa aí, ó. Caraca. Caraca, velho. Ô, Paulinho. Você achou mesmo que esses aqui não eram do meu lugar? Ô, Leco, sai daí, mano. Ah, eu vou parar. Sai daí. Sai daí, Leco. Sai daí, Leco. Tem gente que ir no você aí. É, eu sei. Você sempre vindo aqui, ó. Vai ser fujilado, ó. Vai ser fujilado. Ai, tá ferrou. Errei tudo. Errei tudo. Tá miado, Luquise. Aí, na sua esquerda. Na sua esquerda, na sua esquerda. Já matei, já matei. Já matou, já matou. Ah, mano. Pô, eu queria um chudão só. Opa, Paulinho. Fica triste, não. Tá na merda, afim. Tá na merda. E aí, gente? Tá tudo ok aí. Tudo em dia. Tudo ok. Tudo em dia. Tudo nos conformes. Tudo nos conformes. Tudo numa alegria, numa... Lama, 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 lama. Lama, afir, lama, afir. Lama, afir. Mano, que é isso? A lama é nossa, lama é nossa. Olha lá, vim, olha lá, é fim. Vou levar essa. Meu boneco parece uma bomba. Só explode, velho. No ar. Ô. Ah, é isso? Caramba. Tomei fio agora. Caraca, velho. Que raiva. Tá acabando a almohada, né? Nossa, mano. Que raiva doido, velho. Ô, os caras tem muita raiva de mim, mano. Eu não entendo por que. Eu nunca fiz nada pra ninguém. Aí, mano. Ô, tá geral focado em mim, gente. Pode ir lá pegar todo mundo de cortinha que você vai conseguir. Pode ir lá. Tá geral, focado em mim aqui, ó. Tá lá, geral, focado em mim, ó. Pode pegar, ó. Pode pegar aqui na esquerda, Fili. Na esquerda aqui, ó. Isso aí, ó. Opa, lecão. Atirou. Tomou um. Ó, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima no Paulinho. Lá em cima no Paulinho, ó. Ó, ele tá atirando aqui, ó. Deixa eu dar um xilinho nele. Só pra ele... De Paulinho tá com menos 50. Menos 50. Lá, ó. Vai pegar. Costa, Luqueira. Costa, Luqueira. Ai, tomei do Paulinho. Tomei do Paulinho. Sério isso, Luqueira. Tem um cara vindo aqui, ó. Sério, mano. Opa, toma aí, meu querido. Tô chegando, tô chegando. Ai, ferrou. Tomei. Pô, levaram, velho. Paulinho tá fiche já. Levamos nada, levamos nada. Só corre reto, ó. Eu tô shield, tô shield, tô shield. Tô shield, tô shield. Opa, obrigado. Ah, velho. O Edu não toma... O Edu Tomatino morre, velho. É, porque eu ganhei life do seu amigo que morreu pra mim. Já era, moleque. Mano. Ah, eu não queria jogar isso aqui mesmo. Mano. A gente escutou o Leco falando, nossa, velho. Tom, nossa, velho. Gente, fiquem tranquilo. Só foi 40 minutos. Eu tô gostando de jogar. Ainda por cima que eu mudei de lado, ó. Ó, tô gostando. Lukezera com o Leco. Deixa eu jogar, né, Edu? Eu, o Leco, Edu. O Leco ficou feliz agora, que não vai contra o Edu. Ficou feliz, Leco. Nossa, que raiva, mano. Pior que não dá. Não, o Edu não dá. Você vai por baixo, tá subindo na escada, você toma. Você fica tentando atirar pelas beiradas, você toma. Não, o boneco dele, ele tem shield infinita. Quanto mais ele anda no mapa, mais shield ele ganha. Gente, Leco, paga a Lama, paga a Lama. Caraca, cadê meu Kim, desgrama? O time, o Edu tá levando, o Edu tá levando, o Edu tá levando. Tem gente na direita, aqui, ó. Pega aí, pega aí. Não tem como, tem como. O Edu, o Tino. Ah, levei, o Edu, levei, o Edu. Tá dos dois lados, dos dois lados, fi. Não tem como. Matou ele, matou ele. Ele tava com a Lama? Ah, então vocês querem ficar em cima mesmo, né? Isso que vocês querem, brincadeirinha? Vamos, fechou. Vai, bora, Edu. Bora, Edu. Bora, Edu. Vai, Edu. Edu em modo de ataque, por favor. Fechou, então. Fechou. Quero ver ele me tirar daqui agora. Quero ver. Não quero te tirar daí. Quem disse que eu quero te tirar? Só quero afundar o seu time. Ah, mas aí já tá afundado, já. Nossa, se eu... Ai, meu Deus. O moleque morreu como? O Afri matou. Não, o Afri não. O... Tatina, né, Paulinho? Você achou mesmo que você ia pegar aqui no meu lugar? É, se eu fosse ser... Toma! Filho da mãe! Opa! Toma! Filho das folhas, se desgrenho! Olha aí! Toma! Jesus tá bom, Jesus tá fiel! Alhama, eles levaram. Levaram? O cara ficou com dois de vida, velho. Peguei, peguei. Tô até mais calmo agora, hein? Olha aqui. Ô, Luxeira, você viu que passou um, né? Pra nossa base. Opa, tomou o quê, ó? Opa, tomou outro aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui vai tomar também. Opa, tomou também, hein? Ah, vai... Você tomou também, e aí, Edu? Puxa, né? Opa, tomou também, Edu. Não deu tempo de tomar o shield, né? Nossa base, nossa base. Nossa base, nossa base. No meio ali, nas caixas. Passou, tá passando pra direita. Boa, Paulinho, mano. Como assim que... Nossa, Afri. Ah, mas eu não morri, velho! Como assim, velho? Eu dei dois tiros em você, mano. Ganhou o shield em você. Ganhou o shield em você. Mano, eu achei a cara da cara. Suas costas, suas costas, suas costas em vocês. As costas em vocês. Muito mal, muito... Boa, boa, boa. Não conseguiu nem acertar nenhum tiro ainda, Kedro. Acertei dois. O Edu lá do lado. O Edu. Edu na esquerda. Leco um tiro. Já foi. Edu ainda tá lá. Edu ainda tá lá. Relaxa. Ai, tomei, tomei, tomei. Pode pegar. Pegaram ali, ó. Pegaram ali, ó, mano. O Edu vai dar a cara agora. Edu ainda tá lá. Edu ainda tá lá. Tá ligado. Vem comigo não, vem comigo não. Já foi, Edu. Mano, não consigo acertar essa menininha, porque ela é muito magrinha, velho. Quem aqui não tá morrendo? Olha o Edu lá, sim, mano. Não sei quem que é. Ô, estourei o Edu. 121, velho. Foca no look zero. Minha bala acabou, minha bala acabou. É, 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 é. Shudo, 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 shudo. Só não deixar o Edu pegar aquela posição, aí a gente já... Vamos pegar ele, ama. Caraca, mano. O cara parece que joga no controle. Leco. Controle. Não, o look. Tem gente na base, Leco. Tá shieldado, né? Já foi, já foi, já foi. Elevou, elevou, elevou. Nossa, eu vi na hora que ele tava xinhando. Ah, ele me escutou com esse espacinho. Eu tava indo. Se não fosse o Edu lá, eu conseguiria passar, mano. Você é um pilantra, hein, Afl. Eu tô falando pra você. Que, mano? Foi mal, Paulinho. Foi mal, Afl. Obrigado. Eu tava distraído, louqueira. Eu tava distraído aí. É, trabalha em equipe. Esquece o Edu, esquece o Edu. Esquece o Edu, foca no que há. Foca no objetivo. Ah, levaram de novo essa bosta. Ô, Paulinho. Doeu aí? Alguém me protege, alguém me protege. O cara atrás. Ah, tomei, tomei. Isso, continua, continua, continua matando ele, continua matando ele. Ah, morri, velho. Boa, Paulinho, boa, Paulinho. Mano, ele ficou com 5 de vida, velho. Perdão. Não, ali, boa. Já foi. É que eu morri na porta do negócio. Boa, boa, galera. Cadê o Edu, cadê o Edu, cadê o Edu? O Edu desceu, o Edu desceu. Eu tô na base dele, no gelinho gelado. Nossa. Ele tinha pixel, não? Lá em cima também. Ah, pegaram minhas costas. Não, não, não. Vamos arrepender, vamos arrepender. Hum, pegaram o Edu. Ah, sim, gente. Pegaram, teve como. Matei o Edu com o H.S. Ah, de vez em quando dá umas cagadinhas, né, af? Não disse a mira, Edu. É, então por que você só faz uma vez na vida? Porque eu não miro sempre, velho. Só vai, Paulinho. Eu tô escudo, só tenho escudo. Valeu, valeu, valeu. Ah, valeu. Ganhamos? Ferrou. Valeu, Duduzinho. Ferrou. Tava 2x2, mano. Tava 2x2, mano. Morri na porta na terceira. Caramba, mano. Ah, o Paulinho vai comigo agora. E aí, Paulinho? Eu perdi de proposta agora também, só de raiva. Vou ficar parado, rapaziada. Pode matar. E aí, voltou. Ô, Paulinho, pô. Achei que a gente era amigo. Não, amigo é. Só no jogo aqui é difícil, né? É o arquivão, né? Ah, Leco. Pilantra, velho. Boa, Leco. Boa, Leco. Jogou muito, cara. Tem gente na casinha, tá, Paulinho? Cuidado. Ai, af. Sabia. O Edu tá atrás, perto da nossa base. A lema, Paulo. A lema. Hum, ferrou. Engoleira, engoleira o Danz. Ficou chegando. Pegaram? Peguei, dá a cove. Edu tá aí, Edu tá aí, Leco. Edu tá aí. Vai, vai, vai. Só entra, só entra. Não deu, não deu, não deu, não deu. Ah, ele ficou com 70 de vida. Caramba. Quase, mano. Tentei, mano. Tentei, tentei. O Paulinho entregou o jogo. Olha, prometeu mesmo. Ih, Paulinho. Ah, não fui eu, não. Sai fora. Eles estão com duas ou não com uma? Conta que a gente tem nem uma, né? A gente não tem nem uma, Lehmann. Nenhuma. Ferrou. Eles vão pegar, eles vão pegar, eles vão pegar. Galera, galera, galera. Me mataram, me mataram. Ah, você já foi? Levaram, levaram, levaram. Ela nasceu, ela nasceu? Levaram, levaram. Eu nasci, levaram. Nasceu, levaram. Foi quem? Foi o Paulinho? Leco também já foi. Na direita lá, gente. Lá em cima, lá. Tem ninguém lá, não. Tá, ele tá indo, tá indo. Pode esperar. Eu sou do outro tímido. Ah, Fem caiu. Ó, o problema... O problema é ir lá em cima, velho. Pega a chute, pega a chute no Leco. Pega a chute no Leco. Fica bravo no Leco. Que eu tô escutando. Tá de boa, tá de boa. Ah, nas costas, claro. Ó, foca aí no meio que eu vou pegar o Edu aqui no canto. Vê nas costas minhas, eu nem vi. Nossa, a folha protegeu muito o Apri, velho. Caramba. Ó, Leco, tá atirando? Ah, meu Deus. Eu esqueci de tomar shield, mano. Tá atirando, Leco? É? Enquanto os dois brincam aí, ó. Boa. Mais um ponto pra nós. Boa, boa. Fiquei lá fazendo isso mesmo. Extraindo pra vocês mesmo. Vai, que o Edu não vai ficar atirando vocês, não. Ele vai ter que atirar em mim agora. Vou, tá atirando aqui. Ah, não. Tem outro aqui na frente. Peguei, peguei. Shield, tá sem shield, shield. Tá sem shield. Peguei, peguei. Vai, vai. Nossa, velho. O que que tá acontecendo aí, gente? Na base? Vai, pega os inimigos na base. Eu já tomo um. Eu já tomo um na cabeça. Eu já tomo dois tiros de... Peguei da base, peguei da base. O Afo tá morto. Ai, o Afo tá morto também. Droga! Esqueci de você, Leco. O Afo tem esse timer da Lhama. É mó injusto isso aí. Eu sei quanto tempo demora pra não ser isso. Tem que... Tem que passar pra todo mundo. Não, eu contei com a minha cabeça. Sério? Eu achei que você contava com o dedo. Rapaz, você tem um timer na cabeça, cara? É, é só você contar quantos segundos. Demora um pra outro. Lá em cima, mano. Um tiro, um tiro no Paulinho, velho. Boa. Boa, boa. Alguém fica de olho lá em cima. Ferrou. Pegaram, pegaram, Leandro. O Aleco. Pegaram, Leandro. Ferrou, ferrou. Vai, gira a gente ali. Mano, a gente foi muito bonzinho com eles. Essa é a realidade. Boa, time. Como, gente foi? A gente foi muito bonzinho. A gente tem que ter entrado na base deles e tudo. A nossa base tem vantagem. A deles não tem vantagem. Última, pra finalizar, pra acabar uma hora sofrida de desespero e compaixão. Eu flocamo vocês, vencedores, por terem aguentado uma hora sem passar raiva. Exceto o Leco. Au. O Leco passou bem, hein, gente? Não, tô de boa. Tô de boa. Ganhei três ou três já. Três ou quatro. Não, tô de boa. Deixa ele começar a perder. Vamos ver se ele tá de boa. Não, não. Melhor não. Ai, não. Não, não, não. Ai, que dor. Caracas, Leco. Galera, vocês estão ligados que a primeira lhama é mais rápida, né? Uhum. Eles já pegaram, eu acho, o Afri. Vocês estão aí trocando tiro, pô. Eu peguei, Edu. Você já pegou? O Afri já pô. Mas essa era a distração, meu Afri. Como assim você já pegou? Eu nem vi você pegando a lhama. Primeira lhama, ela rapidão. Que isso, mano? Eu acho que eu vou roubar a estratégia do Edu, hein? Ah, o Edu tá aqui. Eu sabia, eu tava escutando. Essa foi boa, hein, Leco? É. Mano, tem gente chegando aqui no nosso... Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, TJ. Tá. Eu sei, é o Edu, né? Com certeza. É, ele me matou. Ah, eles estão em cima da lhama, eles vão pegar. Bom. Vai, o Leco já tá mal. Aí, só falta outro, só falta outro, só falta outro. O outro é que tá com a lhama, o outro é que tá com a lhama. Pega outro. Eu sei, eu sei, eu sei. Ixi, não vai dar tempo. Vai dar, vai dar sim, vai dar sim. Pode ir, pode ir, pode ir. Ai, tem costas. Não. Caracas, Edu. Nossa. Certo. Opa. E agora? Ai, cabeça. Essa aí doeu, essa aí doeu. Os caras levaram? Gente, acho que vão morrer pra safe. Levou, levou. A safe tá vindo! Eita! Gente, nosso corpo. Dá tempo, dá tempo. Pode se matar, pode se matar, pode se matar, por favor, galera. Essa era, vamos fazer isso. Passa. 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 Eu não. Passa. Eu tô fora da safe, me mata não, não me mata mais não. Já era, vamos ganhar esse negócio aqui, gente. Safe? Pelo amor de Deus, safe. Oh, 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 parei, parei, vou jogar minhas armas. Joguei minhas armas fora. Eu não tenho mais arma. Gente, a safe tá aqui, a gente jogou por muito tempo. A safe? Oi, Edu. Não, não me atira. Eu tô com o picareto na mão, não me atira. Por favor, por favor, tudo bem. Não, sério, sério, eu não tô me atira. Eu quero life, eu quero life. Não, Edu, a safe tá vindo, porra, a safe tá vindo. Ela tá do meu lado, Edu, desgana. Pega a lhama, gente, pega a lhama. Não tem mais como levar a lhama, acabou. Gente, já era, eu morri agora aqui. Eu não consigo mais. Já era, perdemos. A gente não consegue. Mano, se a gente pegar uma lhama, a gente ganha, a gente ganha. Uma lhaminha. Vocês não vão conseguir pegar, porque a safe vai engolir o bagulho. Já pegamos, já. Uma lhaminha. Não, era. Morreu, perdemos. Quem ganhou? Legal. É assim que acaba? Paulinho venceu o jogo. A safe, a safe, que é o bagulho. A safe, que é o bagulho. Como assim, cara? A lhama, a lhama. Aqui, a lhama. Vou ganhar. Ah, parou. Ah, meu boneco tá andando sozinho agora. Ah, bugou tudo. Acabou, acabou. A gente ficou tanto tempo jogando, Edu, que a safe engoliu nós. A gente falou, chega. Já jogaram muito, já. A safe falou, chega, gente. Tá na hora já, né? Tá na hora de ir embora, então, né? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Mano, dá pra passar uma raiva legal. Tinha esse bagulhinho, mas tudo bem. Fazer o quê? O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo pra quem quer. Um beijo pra quem quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho